Ora, também o meu próximo convidado cria músicas com uma identidade muito característica, só mesmo dele, tem uma filosofia de vida que se espraia pela música e por tantos outros talentos. O vosso enorme aplauso para Nicology! Que senhor! Grande casacão esse! Quase amor, irmão! Quem é que fez esse casaco? Começamos já por aí. Nicology Milton Mendes. Milton Mendes é um amigo meu que já trabalha na área de roupa. E pronto, eu conheci-lhe na internet, no Instagram. Ok. Mandei-lhe uma mensagem tipo, mano... Gostas das tuas cenas? Gostas das tuas cenas, tua cena é bem fixe, quero estar bonito como vocês aí na página. E ele tipo, uau, ninguém me manda essa mensagem, ninguém faz isso comigo, não sei o quê, quero desenhar as roupas contigo, as tuas roupas. E disse, uau! E foi mesmo assim, organicamente, e depois falámos a primeira vez, tipo, duas horas no telefone. Ok. E quando é que sai a marca? A marca... Para onde tem? Para onde tem? Ainda não temos data, mas já temos muitas peças feitas. É que o casaco é extraordinário, é mesmo muito, muito giro. Isto daqui é... Isto são dentes africanos, tipo elefante, leopardo. Isto é um tecido do Congo mesmo. É incrível. Aliás, o Gio, quando esteve aqui no programa, também usou... Também usou. Essa tua nova marca de roupa, que estás preparado para lançar. Portanto, se a música não der, serás um fashion designer. Não, é impossível a música não nascer. É impossível, não. Tipo, já entrámos num campo de som que... Não, está a brincar contigo. É quase a tua filosofia de vida, ou seja, tivésse um artista multifacetado. Esta Nicology engloba tudo isso, não é? Não é só a música, tem também a parte de fashion designing, tem outras componentes que tu vais trabalhando ao mesmo tempo. Direção artística, composição, produção para publicidades, produção para aqueles temas que ficam assim, em novelas, em baixos... Ou seja, isto é quase uma fábrica. Ya. És dono da tua própria fábrica do talento. Como é que vais gerindo os diferentes talentos por onde vais trabalhando? Porque tu és muito criativo. Às vezes há um bloqueio criativo. Por exemplo, eu tive a sentir... Quando comecei a fazer, pensei nas roupas foi porque eu estava com energia ativa para criar, mas já estava a fazer muita música. Mas mesmo assim sentia uma pressão criativa. Tinhas que fazer mais? Tinha que fazer alguma outra coisa. Não era música, porque música eu já sei. Se eu sentar e for fazer, vai sair. Então a minha criatividade estava tipo à procura de uma outra coisa. E quando esses momentos te acontecem, sentes-te o quê? Consumido? Sentes-te inquieto, ansioso? É um... Não é um vazio, mas é uma sensação estranha. Que é tipo... Eu estou a conseguir fazer as minhas coisas. Por exemplo, tenho uma música incrível. Acabei de gravar uma música incrível. Produzi um beat incrível. Mas continuava a sentir que faltava criar mais alguma coisa. Falta qualquer coisa. Então, o que é que falta criar? Seja a música já está feita, a cena está feita, o vídeo foi feito. Então, quando comecei a pensar em roupas para representar as minhas próprias músicas. Esta peça é do ping-pong, por exemplo. Que é uma música que eu lancei. Então, eu gostava que as pessoas olhassem assim. Vão ver uma roupa e vão dizer Uau, aquilo é o ping-pong. Uau, aquilo é o love. Uau, aquilo é aquele tema. Ou seja, cada música tem uma personalidade também, até na roupa que vestes. Todas as peças vão ser tipo em nome de temas. Músicas minhas. Isso é incrível. É um conceito muito diverso e muito... Como é que quer dizer? Ser imerso também, não é? Podemos emergir na tua música quase em três dimensões. Sentir a tua música, não é? Tocar na tua música. Como é que tu definias este conceito? Este Nicology? Como é que se pode definir? Como é que se pode definir Nicology? Nicology é uma imersão tipo... Posso dizer que é um multiverso artístico. É um multiverso artístico. Um futurístico... Uma ciência futurística. Mas sem medo do futuro? Ou seja, sem o lado negro do futuro? Ou num equilíbrio entre esse lado negro que o futuro pode trazer, não é? E o desconhecido traz? E a luz, que é a criação, neste caso? Acho que o futuro é o presente. Então... Acho, não. O futuro é o presente. Quando eu passei pela porta, já é passado. Já é passado. Então, o futuro é o agora. E quando eu digo futurístico, é a representação de um novo angolano. Um novo angolano é tipo uma nova forma de pensar. O novo flex não é ter a mesma Louboutin, é ter o mesmo livro. É mental, não é físico. Então, estou numa fase mais de que é muito difícil bater o nico, porque eu estou sólido e alinhado mentalmente. Falaste aí do novo flex, que é o teu mais recente EP. São cinco faixas, concentrado aqui na versatilidade e em talentos vários, que estão ali demonstrado. A grande questão, e falando aí dos mais novos, os mais jovens reveem-se na tua música mais do que na música em si, na experiência social que queres transmitir? Sim, eu acho que há muito mais agora, que me sinto mais maduro. Acho que as pessoas têm... Como é que eu posso dizer? Elas têm... Eu tenho uma responsabilidade social grande agora. Tens muitos seguidores. Tens muita gente que olha para ti e aspira seres tu um dia, não é? Exatamente. Acho que eles deviam inspirar a serem eles mesmos, porque, no final das contas, o amor da nossa vida somos nós mesmos. E passamos a vida toda à procura do amor da vida. E quando somos nós mesmos e devíamos... Quando tu estás sólido em ti e gostas mais de ti do que qualquer outra pessoa, tu consegues fazer as coisas acontecer, consegues visualizar e a coisa acontece naturalmente. É esse amor que falas no teu novo single? É esse amor próprio que é necessário ter? O love nesse single, o love é tipo... É um amor que parece que não foi recebido, não foi respondido. Por isso é que o tema é love, mas fala sobre medo, fala sobre motivação, fala sobre várias questões sociais. Até sobre a fome fala. Sobre a fome fala. Então fala que Amador decidiu abrir um salão e deixou de trabalhar como doméstico ou Santi. Então porque ela deixou de estudar para abrir um salão, porque é o segredo dela. Ela diz que é melhor mesmo deixar de estudar e abrir um salão porque está mesmo difícil. Então a cena é mental, é a ação, é o agir. E por isso fica um bocadinho tudo aquilo que muitos vão vivendo por todo o mundo, neste clima de grande inflação, de instabilidade política e financeira, em que todos estamos a viver pior do que o que vivíamos, se é que em alguns casos isso seja possível. É para agarrar a diversidade. É tipo, as pessoas estão a passar por a diversidade. A mensagem é passar a mensagem que há um bem equivalente na diversidade. Tem como tu tirares um bem equivalente do que tu achas que perdeste. Quando tu perdes, tu ganhas. Quando tu ganhas, tu perdes. E é também um primeiro passo para um próximo álbum que possa estar para sair em 2023? Estou a preparar um álbum para 2023. Primeiro álbum que saís já para o ano? Uau! Primeiro álbum. Quantas faixas? Com quem? Parcerias? Com quem? Títulos das canções? Não, não, não. Data? Não, não, não. Mas já certamente algumas estão produzidas, não é? Não, já estão produzidas sim. Já tens tudo? Já tens pronto o álbum? Eu tenho tipo uns quatro álbuns prontos. Tem um tipo por aí umas 40 e tal músicas. Estão que escolhê-las e estou a fazer novas. 40 e tal músicas? Feitas, completas. Prontas a ouvir? No máximo já completas, prontas, tipo para sair e ouvir. Umas 40 e tal. Portanto, poderias fazer um álbum triplo ou quiser. Não é esse o caminho, não é? Algumas vão ficar guardadas para mais tarde. Outras vão agitar agora. Exatamente. E estou a trabalhar aqui em Portugal também como faço os meus próprios concertos. Tenho organizado os meus próprios concertos como o Vibra Artes. Exatamente. Vibra a tua arte. Vibra a tua arte. Que é um conceito de produção. Meto assim, tipo, vários produtores no palco e imagina, o Rony... Tu aí és quase um curador, digamos assim, não é? Um curador, exatamente. Faz um trabalho de curadoria. Chamo artistas e eles não cantam na batida deles, não é? Por exemplo, vocês aqui têm a vossa banda. Certo. E todos os artistas têm a oportunidade de cantar num formato vosso. Exatamente. Sempre que eles vão ao meu evento, eles têm a oportunidade de cantar no meu formato. Eles dão-me a voz dele e o tempo da música e eu produzo uma a outra batida. Por exemplo, se é um zuc, vou fazer o teu zuc trap. Ok. Estás a ver? Então, tipo, estás a cantar aquela música que estamos habituados a ouvir em zuc, mas com trap no palco e só se vê uma vez. É quase um trocas e baldrocas, como nós aqui fazemos, mas um bocadinho melhor, não é? Mais harmónico, com o teu jeito e o teu talento. Isto estará no dia 23 de Dezembro, no Espaço Musa de Marvila. Toda a gente que quiser ir, pode ir. Basta comprar bilhetes. Não, não, não. A entrada é grátis. É só aparecer. Mas é melhor chegar em sede porque eu fiz o primeiro na Musa no dia 4 de novembro este mês. Cheio completamente. A partir de que horas já estás cheio? A partir das 21h já estava cheio. Portanto, é chegar lá às 19h. Então, às 23h nós tivemos que fechar a porta porque, pronto, a entrada é livre, mas não tem mais espaço para as pessoas entrarem. Ok. Dezoito horas e dezenove está aberto? Dezoito horas e dezenove está aberto. Portanto, é ir cedinho para poder acompanhar todo este festival, deixa-me dizer assim, este projeto, este Vibra Artes, no dia 23 de Dezembro, no Espaço Musa, em Marvila. Se quiser contato, olha, posso deixar aqui o meu contato? Se quiserem, 936-324-042 para saber tudo, para contratar o Nico para as shows. Mais 351, não é, no princípio? Mais 351. Exato. Não mais 244. Mais 351. Aqui, mais 351, 936-324-042. Também há prémio em cartão, não? Há prémio em cartão. Há prémio porque é véspera de Natal e provavelmente vou oferecer uma peça no dia 23. Porém, se eu quiser um casaco igual a esse, tem que lá estar, não é? Exatamente, meu mestre. Vou lá estar à frente para agarrar o casaco. Olha, Nico, eu estava aqui a ver o nosso Instagram, ao mesmo tempo estávamos a falar, porque eu lancei no nosso Instagram um desafio para as pessoas perguntarem aquilo que quisessem e que lhes apetecesse. E recebi bastantes perguntas para ti. Boa noite. Estás preparado para as responder? Amore. Atrás te tens uma tacinha com umas malaguetas. Ah, muito boas. Podes buscar a taça. Se não me quiseres responder alguma das perguntas, ou se a tua resposta for não, tens que dar uma valente trinca numa das malaguetas. Fácil, certo? Vamos à primeira pergunta. Com quantas fãs já te envolveste? É a primeira pergunta. Ou não respondes e comes, ou dizes nenhuma e comes, ou dizes a verdade? Epá, para eu mais quatro. Muito bem. Sumido. Para eu mais quatro. Nenhuma te conquistou o coração. Próxima pergunta. Qual a famosa que te desequilibra? Rihanna. Boa, sem trinca. Próxima. Que famosa convidarias para jantar? Rihanna. Pronto. Coerente, coerente. Preciso ter um meeting com ela. Não precisamos... Não, é a pior coisa de estar dentro de uma relação. Uau. A pior coisa de estar dentro de uma relação. TPM. TPM. Ok. Ele respondeu. PPM. Ele respondeu. Ela está de TPM. E quando nós estamos de TPM também, não é? Porque nós também temos períodos em que somos bem complicados. Temos aí períodos em que somos bem complicados. Qual foi a pior coisa que já te atiraram para cima do palco? Maçã. Maçã, porquê? Não é podre, mas está certa. Epá, quer dizer, maçã e uma lata de... Aquilo era que é blue or something. Uma lata, mas não te acertou a cabeça. Vazia. A lata estava vazia. Mas na altura da dupla, não é? Isso foi na altura da dupla, então não sabia se era para mim ou para o Duque. Então, mas atiraram. Aqui não atiramos com nada, nem sequer as malaguetas trincaste. Estás para baixo, superaste o desafio, respondeste a tudo. Parabéns, Nico. Obrigado. Posso comer um... Quer dizer, se quiseres, porque daqui a bocadinho vamos jantar também. Vamos ter aí um momento em que vamos jantar. Quer dizer, tu vai a jantar, eu não vou. É melhor assim. Nico, agora vamos à música. Respira fundo.